Oi pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo muito legal a pedido de vocês, porque muitos me pedem, Cláudia, onde eu vou encontrar o farelo de aveia sem glúten? Quanto custa? Eu não consigo encontrar em lugar nenhum, por favor me ajuda, eu não posso consumir glúten. Então, eu vou falar para vocês que os seus problemas acabaram, porque gente, esses dias eu estava lá no mercado, quando eu me deparei com um produto novo da Nestlé, que é o farelo de aveia sem glúten, eis aqui para vocês, farelo de aveia sem glúten da Nestlé. Gente, isso aqui é uma maravilha, eu já testei, já consumi, eu gosto muito de aveia, como vocês sabem, é o meu canal, acho que todas, praticamente, as receitas levam aveia, eu acho que é assim, algo fantástico, é um alimento que não pode faltar na minha vida, é aveia. Então, hoje eu resolvi trazer para vocês essa novidade da Nestlé, que é o farelo de aveia sem glúten, eu vou ler o que está escrito aqui atrás, na embalagem para vocês, e vou falar também o preço que eu consegui encontrar, que eu não achei caro não. Ó, por que aveia? Aveia é um cereal integral e oferece muito mais nutrientes do que os grãos refinados, além de conter proteína, é naturalmente fonte de fibras, para as pessoas que malham aí, né, costumam adorar, gostam muito de aveia. Por que orgânica? O cultivo da aveia orgânica Nestlé é feito apenas com recursos próprios da natureza, preservando a biodiversidade do planeta. E por que farelo, né? As pessoas têm dúvida, né? Porque o grão de aveia é composto por três partes, farelo, endosperno e germe. O farelo de aveia é parte do grão que possui as maiores concentrações de fibras solúveis, beta-glucana, e também fica um pouco menos calórica, né gente? É, por que sem glúten? Aveia é naturalmente um grão sem glúten. Esse produto é feito com todo cuidado para que não haja contato com outros alimentos com glúten. Ok? O que que acontece? É, vocês sabem, né, a maioria, acredito que saiba, né, que a aveia em por si só, ela não tem glúten. Ela tem glúten por contaminação, porque ela é embalada lá no mesmo local de é o trigo e acaba se contaminando e tendo um pouco de glúten ali. Mas a aveia em por si só não tem glúten. E a Nestlé tomou cuidado de fazer esse alimento aqui totalmente sem essa contaminação, e você vai encontrar ele na versão farelo, que é essa aqui que eu tô mostrando pra você, e vai também encontrar ele na versão flocos grossos. É só você ir lá no site que você vai ver. E quanto que custou? R$5,99. Essa embalagem aqui eu comprei, foi R$5,99, 170 gramas. Tá? Eu não sei, de repente na tua cidade você encontra mais barato, eu tô no Rio de Janeiro e comprei lá na Taquara. Então, de repente de bairro pra bairro, de cidade pra cidade, vai variar. Tá? Mas é isso que eu queria falar pra vocês. Eu encontrei a aveia sem glúten no mercado, não é difícil de encontrar. E eu queria que você deixasse aqui nos comentários também, se você conhece outras marcas, se você conhece outros locais que vendam a granel. Porque tem muita gente que gosta das minhas receitas, ou gosta de outras receitas com aveia, mas não sabe onde encontrar e me pergunta. E eu realmente não tinha encontrado ainda, tá? Mas eu gostaria também da tua dica aí, gente. Comenta, comenta esse vídeo, curte, compartilha, porque assim o canal cresce, e o vídeo é divulgado, e mais e mais pessoas ficam por dentro dessas informações legais pra gente, tá? Eu espero que você tenha gostado. Tchau e até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus!